O Teu Batom O Teu Batom Deixou na roupa o teu sabor Só eu sei Ainda é bom lembrar Só eu sei Ainda é bom sonhar Já nem sei Será bom acordar Pois guardei A cor do gosto bom Do teu batom O teu batom Brilhou num som tão alto Tão jubim O teu batom Foi água mel Foi cor de carmim O teu batom Foi um bombom Coração licor O teu batom Deixou na pele O teu calor Só eu sei Ainda é bom lembrar Só eu sei Ainda é bom sonhar Já nem sei Já nem sei Será bom acordar Já nem sei Pois guardei A cor do gosto bom Do teu batom Só eu sei Ainda é bom lembrar Só eu sei Ainda é bom sonhar Ainda é bom sonhar Já nem sei Será bom acordar E só guardei O gosto bom Do teu batom Do teu batom Do teu batom